E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan, Gameplay. Eu vou jogar agora Clash Royale. Não sei jogar, ele foi lançado hoje, dia 2 de março de 2016. Vamos jogar então? Se inscreva no meu canal, dê o seu like. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Vamos lá então. Bem-vindo ao Clash Desafiante, vamos concluir algumas partidas de treinamento antes. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Destrua as torres inimigas. Como eu vou fazer isso? Ah, sim. Vou arrastar pra cá. Aí eu vou arrastar a arqueira. Ah, e agora? Ela morreu. Agora eu vou arrastar o gigante. Pô, cara, eu acho que eu tenho que arrastar também o cavaleiro. Largueira. Vamos lá então. Vamos lá então. Eu sou vencedor Ganhei um baú de madeira Vamos lá então Vamos abrir Toque para abrir Vamos lá então Vamos continuar jogando pra gente aprender Como a gente se joga isso aqui Vamos lá Vamos ver aqui A colocação da carta Custa a elixir Se a elixir começar Vamos lá Mostre do gai Seu rei sacana Agora você vai ver Porra, cara Não Não é legal Ganhei Ganhei Ok Pô, jogo facinho, cara Muito fácil Clash Royale Esse jogo é grátis, tá? Tá no Google Play Você pode baixar no seu celular E jogar pra caramba Vamos abrir aqui o baú Aqui é um jogo de cartas, né, cara? É um jogo de cartas Aí você vai tipo Escolhendo o jogador Escolhendo os bonecos aí Vamos lá então Foi, foi Onde eu volto aqui agora, cara? A batalha Vamos lá então Caraca, agora ferrou Ó, gente Jogo no celular É esse mesmo, né? Não tem como desativar a internet Esqueci de sair do Facebook também É uma bosta Vamos lá, vamos continuar Agora Ficou sinistro agora Porque agora tá demorando Pra as cartas carregar Acho que agora vai dar sim O bonequinho também anda muito lerdo, velho É um jogo de cartas carregar A bola de fogo é legal Toma É o rei vagabundo Toma, flechada Oh, deu em nada Maneiro vai ser jogar online isso Contra os viciados Plantão Ah não, vai atinge Eu ganhei, né Ah, porque Ah, tá Jogo maneiro, cara É um jogo muito bom, hein Ganhei uma mosqueteira Isso aqui Ouro Ganhei ouro Beleza Tô no processo ainda de treinamento Ainda Caraca Então Começa atacando fogo logo nesse cara Eu sou de azul, tá Galera Os bonequinhos andam devagar E aí Os moleque andam devagar pra caraca Tinha que correr Caraca Caraca Nossa, a mosqueteira é fogo, aquela bichinha com canhão ali detonando tudo, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau.